Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, hoje eu vou ensinar pra vocês um novo modelo de base que eu tive em mente. É uma base que você vai gastar muito pouco material, tá? Aqui eu coloquei a fundação alta, vou fazer mais pra frente um pouquinho. É um novo modelo de base, tropa, você vai gastar muito pouco material, tá? É uma base pequena, tá? É, você pode jogar em solo ou no máximo do, tá? Não é uma base pra você jogar em squad por causa de espaço, beleza, tropa? Você pode jogar em squad também, pode fazer esse modelo de base, porém você vai ter que aumentar mais o espaço dela, mais o tamanho dela. Vai ter que colocar mais parede, mas aí você vai aumentar a quantidade de material que você vai usar pra upar, beleza? Ó, eu não coloquei o gabinete. E bom, galera, como vocês podem ver, eu tô aqui no servidor mod, tá? Eu vou estar sempre aqui gravando, tropa, sempre quando eu tiver um novo modelo de base ou dependendo do vídeo eu vou gravar aqui nesse servidor, tá? Se você quiser entrar aqui, tropa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tanto o servidor como o link do canal do YouTube do amigo nosso que disponibilizou esse servidor pra gente poder gravar vídeo, beleza? Então corre lá, ó. Não se esquece, platina, entra lá, se inscreve no canal e deixa aquele comentário vim pelo alfa. Tamo junto, é nóis! Então, galera, essa aqui é uma base muito pequena, tá? É uma base que não é muito segura, mas vai te ajudar bastante, tropa, pra você que não consegue fazer nenhum tipo de modelo de base, faz aquelas bases quadradas, tudo sem modelo, sem nada, sem jeito, e você monta a base num dia e no outro dia você acorda com o barulhinho da água. Essa aqui é uma base que vai te ajudar bastante, tá? Mas você também não pode deixar a base sozinha, porque senão você acaba sendo raidado, tá, tropa? É uma base que vai te ajudar bastante, é uma base bem segura, beleza? Vou fazer aqui, tropa, é uma base bunker, tá, por dentro, pra você guardar o loot, pra você ter mais espaço também, beleza? Deixa eu colocar o gabinete aqui. Vou deixar ele aqui embaixo mesmo, só trancar ele aqui, né? Lembrando que o gabinete, tropa, você pode esconder ele dentro das paredes também, tá? Colocar uma porta, colocar dentro da parede, enfim, você pode esconder o gabinete em qualquer outro lugar que você queira, tá? Só trancar aqui agora. Pera, deixa eu ter que sair daqui. Eu vou abrir aqui e vou trancar aqui nesse outro lugar. Cadê o triângulo? Cadê Platini? Aqui, beleza. Olha só, tropa. Vocês podem ver que ali embaixo tem bastante espaço, tá? Pra você guardar seu loot, aqui em cima você pode colocar suas forjas, tá? Lá embaixo você coloca os seus baús com loot e aqui embaixo você coloca as suas forjas. Vamos trancar tudo aqui. Aqui vamos colocar as portas, né? Ó, eu coloco uma porta aqui, a outra aqui e a outra aqui. É, e a outra ali. Beleza, vai ter bastante porta também. Então é uma base bem segura, tropa. É uma base bem segura e você vai gastar... Você realmente vai gastar muito pouco material, né? Pra você poder upar essa base. Mesmo que você não possa entrar, né? Todo dia, né? Ficar muito tempo no jogo, você pode upar... Você consegue upar essa base em menos de um dia, né, tropa? Sempre no primeiro dia você já vem com a base full ferro. Já deixa ela, steal ali o miolo dela, onde você guardar seu loot. Aqui você coloca os quadrados. E como é uma base pequena, tropa, não vai precisar de fazer corte, tá? Então você vai poder ver, é... Do começo ao fim, como que a base é feita, beleza? Vou fazer o muro dela também. Bom, e o muro eu vou deixar ali sempre padrão, tá, tropa? É o muro que eu sempre uso, independente do modelo da base que eu uso, tá? Então eu vou colocar... Por que eu sempre uso esse muro, tropa? Por que eu coloquei ele padrão em todas as bases que eu faço? Porque foi um muro que eu achei até hoje. Todos os muros que eu já fiz. Esse muro é o que gasta menos material. E é o muro que mais segura, né? É o muro que mais te ajuda. Que na hora do counter-hide ali, na hora de você segurar o ride, independente se é clã, dois clãs, três clãs, você consegue segurar o ride tranquilamente, tá? Dependendo da quantidade de rastrador que você tem, tá, tropa? Então é um muro que, como vocês podem ver nos vídeos anteriores, eu sempre segurei ride. E a maioria das vezes é por causa do muro, tá, tropa? O muro ajuda muito, tá? Você tem que fazer o muro certo, a base do jeito certo, e você tem muito rastrador pra você poder mover, tá? Então aquele esse modelo de muro, como eu falei pra vocês, até hoje foi o modelo mais seguro que eu achei. Então é por isso que eu vou fazer ele sempre padrão, né? E aconselho a vocês também, tropa. É um muro que você vai gastar pouco material e vai te ajudar bastante. Aqui, ó. Como se você for jogar em squad ou em mais pessoas, tropa. É só você pegar e colocar mais parede pra fora, tá? Você simplesmente vai aumentar a base pra poder deixar mais espaço. Essa aqui eu tô fazendo pequena, como eu falei pra vocês, né? Aqui em cima eu acho que você não precisa fazer mais nada, né? Só deixar blindado o teto aqui, né? E como eu falei pra vocês, né, tropa? Aqui você pode colocar mais teto, tá vendo? Se você quiser. Mas aqui, como eu falei pra vocês, é uma base pequena, né? Pra solo ou duo, então você não precisa colocar mais teto ali, tropa. Você não precisa colocar mais teto porque é uma base pequena, você vai gastar pouco material, como eu falei pra vocês. Bom, agora eu vou fazer o muro aqui, né? Vamos fazer o muro redondo também, né? Se não, fazer quadrado vai ficar muito oval. Mas o modelo vai ser do mesmo jeito, tá, tropa? Vou simplesmente só puxar a fundação aqui depois, tá? O telhado, né? Na verdade. Vamos rodear agora a base com essa fundação alta. E aconselho a vocês também, tropa. Sempre que for, quando for fazer o muro da sua base, faz com a fundação alta, tá? Porque daí você consegue ficar dentro do muro. Opa, coloquei uma errada aqui. Você pode ficar dentro do muro, tropa. Protegendo a sua base, né? Você pode ficar correndo ali em volta, então você pode haver até se esconder dos caras que ficam naquelas torres chinas, né? E aconselho a vocês também, né? Independente da altura da sua base, é sempre bom você colocar aquelas fundação, tá? Pra não deixar que ninguém construa. Ninguém construa aquelas torres chinas, né? Porque pode ficar te roquetando de longe. Mas mesmo que te roqueta também, tropa, você pode ficar aqui dentro do muro só reconstruindo, tá? Então o cara vai simplesmente ficar gastando bomba, gastando bomba. E você só reconstruindo, né? Até acabar a bomba dele, ele vai embora. E você continua com a sua base em pé, né? Aqui pode colocar... Ah, acho que eu vou colocar só uma porta aqui, né? É, eu vou puxar só a... Vamos só puxar o telhado aqui agora. Depois a gente faz uma torre pra poder subir aqui, né? Se você quiser também, Zé, ó. Você pode fazer a torre pra subir aqui na base. Ou você pode simplesmente tirar as duas fundações e colocar a fundação baixa ali também, né? E colocar a porta. Nessa aqui eu acho que eu vou usar tipo uma torrezinha, né? Pra você subir aqui em cima do muro. Pra você chegar dentro da sua base. E o que eu sempre falo pra vocês, né, galera? Não deixa a base de madeira ou de pedra, tropa. Independente se é o primeiro vídeo do servidor ou algumas ordens do servidor. Sempre que você puder, upa pelo gabinete, tá? Vai upando pelo gabinete, upa pra pedra, depois upa pra ferro. Mas sempre upando pelo gabinete, tá? E sempre upa pra estel, tropa. Sempre upa o máximo que você puder. Ah, mas Alfa, como é que eu consigo tanto estel? Galera, pra quem não sabe, estel você consegue muito fazendo cartão. E também triturando algumas peças, tá? Pra quem não sabe, cano ou mola, chapa de ferro, essas peças. Sempre dá dois estel e dez peças, tá? Então você triturando todas essas coisas, você sempre vai ter muito estel. E é um conselho que eu dou pra vocês, tropa. Upam o máximo que puder pra estel, tá? Quanto mais estel tiver na sua base, mais seguro a sua base fica. E mais difícil fica de raidar, beleza? Cadê? Eu acho que agora tá só fechar aqui, né? É, só fechando aqui, acho que o muro já vai tá pronto. Aí é só upar. Já vou mostrar pra vocês também a quantidade de material, né? Opa, parece que bugou. Não, mas foi. É aproveitar também e mostrar pra vocês no gabinete ali quanto que fica pra poder upar, né? Pra vocês verem como que fica barato, tropa. Isso já é com o muro, né? Eu geralmente faço a base, que é farm pra poder fazer a base, né? Deixa eu colocar só essas portas aqui. Pra quem já sabe dos vídeos anteriores, né, tropa. As primeiras coisas que eu faço no servidor, eu sempre upo a base pra ferro pelo gabinete, tá? E depois disso, eu faço o muro. E daí, pra upar o muro ou o resto da base que tiver faltando, eu uso... Eu começo a raidar, né? Então daí eu upo o resto da base ou o muro com o loot dos outros, né, tropa. O loot de raid. Então você acaba farmando ali só nas primeiras horas de jogo, né? E aqui, como vocês podem ver aqui embaixo, tem bastante espaço. Você pode colocar baú ali, aqui... Enfim, você pode colocar muito baú, tropa. E aqui você só coloca aquela grade, né? A janelinha. A grade aqui na janela, né? E aqui também, ó. Deixa eu quebrar aqui. Você pode colocar também as mesas, né? A bancada, essas coisas. Você pode colocar tudo aqui, tropa. E aí, só pra sair pra fora aqui agora. Aqui você pode colocar a mesa também, ó. Força, essas coisas. E como eu disse pra vocês, lá embaixo, lá na banca, você coloca seu loot, tá? E aqui embaixo... Beleza, deixa eu só comprar os ferros aqui. Aqui, tropa. Pra você upar pedra, fica 60k. Mas isso já é com o muro, tá? E agora pra você upar pra ferro, fica menos de 40k, tropa. Então, é muito barato pra você upar, tá? Pra quem tem preguiça de farmar, né, Platini? Platini? Tá preguiça de farmar, moço? Pra quem tem preguiça de farmar, ou pra quem não pode ter muito tempo no jogo, tá, tropa? Tá? Como eu sempre falo pra vocês... É... Sempre comprar o máximo... Ó, aqui, tropa. Tô usando aquela... A skin, né? Que eu sempre usava antes, ó. Agora que eu não uso ela no servidor padrão, tá, tropa? Quando estiver jogando sério, porque... Ela é muito bugada, tropa. Então, se alguém vir raidar e acaba quebrando uma parede, ou uma porta, você tem que ficar virando as paredes pra poder colocar outra, enfim. É um bug do caramba que até hoje nunca arrumaram, né? E como sempre, né, tropa? É last day bugs, né? Há muito tempo já que tem esse servidor... É, que tem esse bug, né? E o bug eles não arrumam, né? Só upar essas portas aqui. Depois eu tenho que colocar o cadeado. Não vou colocar agora, porque eu tô gravando, né, Platini? Quer ver a senha do Alpha, bem? Olha só, tropa, como é que ficou muito bonito. Então é um novo modelo de base, tropa. Você vai gastar muito pouco material, tá? Lembrando pra vocês, falando mais uma vez, não é uma base pra squad. É uma base pra solo ou no máximo em dú, tá? Pra aquele que tem preguiça de farmar ou pra quem não tem muito tempo de jogar, beleza? É uma base muito segura, tropa, tá? Mas como sempre, falo pra vocês. Compra o máximo de rastrador que puder, que é o que vai te ajudar. Então esse é o vídeo, vai ficando por aqui. Se inscreve no canal quem for inscrito. Valeu, tamo junto, é nóis. Tchau, obrigado. Fui, Platini!